Crescimento em alta e inflação em baixa é o que prevê o Banco Central para o Brasil em 2018 Segundo o relatório trimestral de inflação, o produto interno bruto que é a soma de tudo que é produzido pela economia do país vai crescer 2,6% este ano Para a inflação, a expectativa é que ela feche 2018 em 3,8% número menor que o previsto anteriormente de 4,2% O Banco Central detectou ainda que há uma melhora na trajetória favorável nos índices de confiança dos empresários e uma redução no endividamento das empresas no sistema financeiro O banco tem flexibilizado a política monetária e na última reunião do Copom, reduziu a taxa básica de juros a Selic para o menor patamar histórico de 6,5% ao ano e já sinaliza que pode fazer uma nova redução em maio Para o presidente do Banco Central, a política monetária tem que reagir para assegurar que a inflação converja para a meta numa velocidade adequada e ao mesmo tempo garantir que a conquista da inflação baixa se mantenha Hoje estamos potencialmente, não garantido, num mundo diferente do passado É um mundo onde o Banco Central tem que balancear De um lado, a necessidade de garantir uma velocidade adequada De volta da inflação para a meta E também assegurar que a conquista da inflação baixa perdure Mesmo diante de incertezas e possíveis choques no futuro Nós acreditamos que o Copom tem a flexibilidade para lidar com essas duas dimensões E reagir a riscos para os dois lados E aí